Ameu Sinal, senhores. Um, dois, três. Ameu Sinal, senhores. Um, dois, três. Para a glória dos povos africanos, marchemos combatentes angolais, solidários com os povos oprimidos. Orgulhosos lutaremos pela paz, com as forças progressistas no mundo. Orgulhosos lutaremos pela paz, com as forças progressistas no mundo. Angola Vaz de Revolução, pelo poder popular, pátria unida, liberdade, um seu povo maçonação. Amor Avante, Revolução, pelo poder popular, pátria unida, liberdade, um seu povo maçonação. Amor Avante, Revolução, pelo poder popular, pátria unida, liberdade, um seu povo maçonação. O Paulo e o Cristiano, pelo poder popular, pátria unida, liberdade, um seu povo maçonação. equipas já se encontram dentro do retorno do jogo, depois de ter incluado o hino nacional, o hino mais bonito do mundo, o hino em que representa e também nos simboliza naquilo que é a nação angolana, recordar que é o jogo referente à 17ª jornada que veio por entre a formação do Gelson, a 7ª clube e a formação do Renascer, nós somos a TV Belas, estaremos o dia de transmitir as emoções para todos os nossos internautas, para a parte técnica, tática e disciplinar, estará a cargo de SAC Santos, a quem vou estender as saudações e boas-vindas, SAC Santos, boa tarde e seja bem-vindo ao Estádio Nacional da Cidadela. Um abraço, Daniel Feiti, o extensivo a todos os internautas da TV Belas. Muito obrigado, foi a senhora primeira de SAC Santos, vamos aqui atualizar como está a constituição da equipa de arbitragem, essa que terá a responsabilidade de ajuizar essa grande partida referente à 17ª jornada da 1ª Liga de Futebol de Manda com a transmissão da TV Belas. A equipa de arbitragem tem como comissário de jogo o senhor Conceição Martins, enquanto que o árbitro principal é o Sabino de Carvalho, o primeiro da sua categoria primeira nacional, que começou no caso está no mundo de arbitragem há 8 anos, tem 40 anos de idade e será coadjuvado ou auxiliado pelo primeiro assistente, João Fula, o primeiro assistente nacional, enquanto que o segundo assistente é o senhor Aldaí, o senhor Aldaí, que vai também auxiliar o árbitro principal, enquanto que a quarta árbitro é a senhora Admira uma multa, essa será a quarta árbitro que vai assim, aquilo que serão as substituições ou em caso de uma eventualidade, vai assim substituir, mas o grama não esquece que isso não acontece, SAC Santos, uma equipa de arbitragem está apresentada, de certeza que tem aqui outra uma missão eucúria para decidir todo o lance técnico e tático. Olha, é uma curiosidade, o jogo vai iniciar uma hora após a oficial, marcada às 15h, mas pelo facto da equipa de Reneisset ter chegado tarde por situações adversas, logo vai começar uma hora depois. De qualquer forma, referir que este jogo refere-se à segunda jornada, 17ª da Liga Provincial de Futebol de Luanda, entre o Gelson Futebol Clube e o Reneisset, referir que no jogo da primeira mão, ou melhor, da primeira volta, o Gelson venceu por cinco bolas a três, e aqui uma curiosidade, os três golos do Reneisset foram marcados por Lando, duas vezes, que é o número 7 do clube vestido de branco, e por Braulio, que é o jogador número 17 da equipa do Reneisset. Por seu turno, a equipa do Gelson, dos cinco golos marcados, foi marcada por Dieu, Dieu que encontra-se no banco, portanto, é o melhor marcador que começou a partir. Como é que começa a partida, se que são antes, persiga? Não, para dizer que Deus marcou, portanto, está no banco, Coutinho, Cadimá, que já não está no clube, e Manvila. De qualquer forma, também referir que a equipa do Reneisset está com um déficit de resultado, portanto, a última vitória que obteve foi referente à décima jornada, vencer por três bolas a duas ao Zango, e até a décima sexta ainda não haverá qualquer vitória. Significa dizer que a equipa do Reneisset tem sido um saco de pancada, portanto, a verba vai na sexta derrota consecutiva, e vamos ver se nesse jogo pode fazer tudo ao contrário. Também referir que nesse jogo, portanto, a equipa do Gelson é a quarta classificada com 32 pontos, e a equipa do Reneisset é a última, a décima sexta, com apenas seis pontos. No campo geral, no histórico entre as duas equipas, esta é o oitavo, portanto, dos sete jogos realizados, o Gelson venceu por seis ocasiões, empatou uma, portanto, tem 24 golos, portanto, o Gelson marcou 24 golos ao seu adversário, e sofreu somente quatro. De qualquer forma, perspectiva-se um jogo em que o Gelson é teoricamente favorito, logicamente que tem justificado isso em campo, mas, de qualquer forma, estamos a um Gelson que está fazendo uma boa caminhada, está a subir gradualmente na classificação, está muito próximo dos três primeiros classificados, de qualquer forma, são duas equipas muito bem orientadas, ou a equipa do Gelson, orientada por Paulo Dias, que é sobretamente conhecido, e, por seu turno, a equipa do Reneisset. E, numa altura, desculpa, a Secsa Antos, o remato da cabeça e a formação do Gelson quase que chegou ao primeiro golo, sabe que dizia quanto àquilo que é o sistema tático das duas formações, a equipa do Gelson, o futebol clube com um sistema tático tradicional, o 4-3-3, é uma equipa, a Secsa Antos, que consegue se encontrar nesse sistema tático. Sim, claro, aliás... E vai jogar a formação do Reneisset, pode aproveitar no setor irrecuado da equipa do Gelson, vai fazer um cruzamento, daqui a pouco vamos saber como vamos aqui mencionar, como saiu a jogar duas formações, mas vai ser um contra-ataque a formação do Gelson, vai jogando com quem, com seu compadre já avançando, mas é o mais adiantado que a São José, José tentou fazer a revianga, mas ainda esteve atento à defensiva do Reneisset, do Reneisset, vai direcionar para quem, para o Quirinanga, já tirou a adversária do caminho, cruzamento e a bola não chega, o companheiro, a bola sai para fora e será remisso lateral na zona esquerda, conforme ataca a formação do Reneisset, do futebol clube, Secsa Antos, a formação do Gelson, que começou bem a recontar que a formação treinada pelo Paulo Dias, saiu a jogar com Yuri número 1, enquanto que Malaba número 22 na camisola, Rafa 25, Manucho 16 na camisola, Peloi número 2, Kikas 6 na camisola, Simão 24, Coutinho 28, Miguel número 7 na camisola, José 19, Quirinanga número 3 na camisola, Secsa Antos, aqui a equipa do Gelson Futebol Clube, que tem a sua sede no município do Clamba, que acha distrito urbano do Golfo, é uma equipa que também conseguimos observar a ausência de Kikas. Desculpa. Não, o Kikas está a jogar, o Kikas, o Kikas está, é o, ah sim, 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 realmente. Não temos ausência de Kikas, nem até no banco de suplentes se encontra. Sim, sim, o Kikas de facto é uma ausência, vamos depois fazer a prospeção, saber efetivamente o que se passa, se por questões técnicas ou por questões de saúde, mas de qualquer forma dizer que este jogo traça duas equipas da mesma área de jurisdição, são duas equipas do Clamba, que acho, são rivais. E a formação do Guiroso agora, então agora, Secsa Antos, a formação do Renançã, parece que já quer dar um brinde antecipado, até porque estamos no mês de março, mês da mulher, parece que a formação do, então vai jogar a formação do Renançã! Isso, Secsa Antos, que souber a oportunidade aos 4 minutos, a formação do Gelson, tenta, 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 mas está difícil, mas podemos chegar até naquela idade, o Secsa Antos, que água mole em pedra dura, bate, bate, até que fora. Olha, de facto, nestes primeiros 5 minutos, nós estamos a observar um Gelson com muita presença na área adversária, portanto, está com intuito, está com uma grande capacidade anímica, quer já resolver a questão nos primeiros minutos, para depois poder fazer uma boa gestão do seu jogo, mas, de qualquer forma, as duas equipas ainda estão num estudo mútuo, estão a trocar muito bem a bola, boa circulação, de pé para pé, mas, de qualquer forma, e pelos números, pelos dados que temos, portanto, está o quarto classificado com o último, portanto, há uma diferença, olha que o Gelson está com 32 pontos, portanto, o seu adversário só tem 6, portanto, são... É uma diferença mais mal. Sim, claro, são 26 pontos de diferença, mas tem que justificar isso em campo, porque a equipa do Renan Serre precisa de pontos como de pão a boca, ela está numa zona amarela, para não dizer vermelha, embora que nada está perdido, nada está ganho, ainda não há campeão, ainda ninguém desceu de divisão, as duas equipas estão à procura do melhor resultado, mas, claro que, do ponto de vista individual, nota-se que o Gelson tem mais argumentos, do ponto de vista individual. Agora, a informação do Gelson, cruzamento no fundo da área, arremato da cabeça, mas não chega muito bem aí, atento à defensiva, o BJ Sacs Santos subiu no segundo andar e tirou o pão a boca do José, que é o jogador mais avançado da equipa do Gelson, a equipa do Gelson vai martelando o seu adversário, passa aqui a expressão, vai dando aí, vai criando aí moça na defensiva da equipa do Renan Serre. Primeiro pontapé de canto do Gelson? Primeiro pontapé de canto, batido já os sete minutos, cravado, zero a zero, zero para a equipa do Gelson, zero para a formação do Renan Serre, que joga com camisola e branca, calçou e branco, números estampados, preto, enquanto que a equipa do Gelson joga com a sua indumentária habitual, laranja, muito mais visível naquilo que as cores predominantes dessa formação do Gelson, que é treinado pelo senhor Paulo Dias, vai jogar a formação do Renan Serre com trinta ali na camisola, que é Hermenio Gildo, Hermenio Gildo não soube tirar vantagem perto da menina e recupera aí o Rafa, Rafa vai disponibilizando para quem? Para seu companheiro do 902, que é onde se encontra o Malaba, Malaba procura a zona de passe, vai procurando sim, esse que procura o José, é o que é o jogador mais avançado da equipa do Gelson, vai lutando no reduto defensivo do Renan Serre, já há uma profundidade e já estava fora de jogo o Sessantro, muito bem a equipa de arbitragem, chefiado pelo senhor Sabino de Carvalho, Sessantro, a tirar aí um fora de jogo nítido. Sim, obviamente, aliás Sabino de Carvalho é sobrejamento conhecido, é um árbitro da primeira categoria nacional, tem qualidade, está bem constituído fisicamente, tem uma boa monofologia, está a acompanhar de par e passo todas as jogadas e está a fazer um bom jogo. Muito obrigado aos nossos internautas que vão acompanhando o jogo a partir da sua zona de jurisdição e também àqueles que nos acompanham a partir da praia fazendo laser, tal como o senhor Jonas Lucas, ele que escreve, que estou, isto, isto, zango continua assim, boa qualidade, de certeza que o Jonas Lucas que vai acompanhando aquilo que é a transmissão TV Belas, pois que a TV Belas é a primeira liga de futebol de Luanda, casamento perfeito para a catapultação de novos talentos de futebol nacional, numa altura em que a formação do Renascer ganha remisso lateral no corredor direito, conforme defende essa formação do Renascer ainda no seu meu campo, agora tem um lançamento muito mau e recuperava aí a formação do Gelson, mas também não soube aproveitar o contra-ataque e recupera o Hermenegildo, 33 na camisola saxante, essa equipa do Renascer parece que ainda precisa se encontrar e precisa entrar no jogo. Olha, é uma equipa que do ponto de vista defensivo tem algumas lacunas, mas ela na sua organização ofensiva tem sido muito eficiente, exemplo de que a equipa do Renascer está com 25 golos e sofreu 51, isso quer dizer que o processo defensivo tem que ser melhor, tem que aprecer melhor, tem que haver maior consistência. Olha, aí vai o Lando. Desculpa, vai jogar a formação do Renascer com o Lando, vai lá o Lando, perda a menina, muito bem atento, o Rafa, atirar tudo, mais alguma coisa, defender com o dentinho, a sua personaliza. Vai jogar a formação do Gelson com o número 70, dá bom toque-bola, passa para o seu colega no meu campo e perde a bola, uma equipa do Gelson que também não consegue sair em contra-ataque, sabe que parece que os primeiros 15 minutos de estudo mútuo, as equipas vão tentar fazer esse estudo dentro das quatro linhas. Joga a equipa do Gelson, remate fraco, frouxo, o remate sem fé, sexo ante a guerra com segurança, o Jonathan Lando. Olha, vimos aí o Lando, o Lando entrou muito bem nos corredores, mas o Rafa mandou o Luno chegar para lá, porque o Lando não tem peso, né? Não tem peso e então é um jogador franzino, mais elástico, um jogador que tem uma boa capacidade técnica, ela penetra muito bem nas alas, faz muito bem os corredores, mas agora ela também tem que aguentar a carga, né? Porque ele podia ter ganho aquela bola, né? E poder realmente aparecer no último terço com mais qualidade. De qualquer forma, estamos a apreciar um bom jogo, apelamos a quem nos está a acompanhar através da TV Belas, que deu uma saltada aqui no estádio municipal dos Coquetes, no estádio da Cidadela. Não, isso é falta para cartão. Não, isso é falta para cartão. Detrás é muito grave. Nós já vimos muitos jogadores acabarem a carreira com esse tipo de falta. Não sei qual será a decisão, a interpretação de Sabino de Carvalho, de Sabino... Sabino de Carvalho, o órgão principal. Sim, sim, sim. Olha, mostrou o cartão amarelo, o número 29, mas pronto, está muito bem. É verdade que... Sacção, desculpa. O Kwanza vê que a primeira cartolina amarela, aos 11 minutos da primeira parte, é muito bem demonstrado. Sim, sim, muito bem. Mas tinha que ser advertido também, de forma verbal, porque este é um tipo de falta que, aliás, já havia dito, que é muito perigosa, que põe em risco a integridade física do jogador, quando, pelo entrar de trás, aí no tendão de adquiles, no calcanhar, enfim. Esperamos que não seja nada de grave. Aliás, o jogador do Gelson, trata-se de até ser assistido. É o número... Parece que seja o... Mais avançado, parece que seja o José. O José que é o... Não, não, esse não é o José. O José mais pequenito. Este é o número... Ele está de costas. Não conseguimos ver... Esses números estão bem nas camisetas do Rodrigues. É o número 24. É o número 24. É o número 24. É o Simão. É o Simão. Pronto. É o Simão. É o meio ofensivo. É um modo que desbobina bem o futebol ofensivo da equipe. Agora, parece que é quem vai marcar. É, foi para ter remate e agarra com segurança. O Jonathan sem medo a conseguir agarrar a menina com muita segurança, fazer o passo para ação, comprar uma segurança. O Hélio, que vai tentar, tenta passar. Não passa muito bem aí na defensiva. A equipa do Gerson com o Coutinho, a tirar a bola ao seu adversário e ganha agora, realmente, o que é com o Ape Gris. O seu primeiro assistente, levanta a bandeirola, o SAC Santos. Uma comunicação entre o Ape da partida e o primeiro assistente. Não, ele marcou falta, não é? A verdade é que houve ali uma situação irregular. Mas nada de... Nada de risco. Olha, estamos a ver que há duas equipas. Portanto, estão quase no mesmo sistema. Embora que a equipa do Renacer está com mais presença. Portanto, está a jogar com três avançados. Estão a fixar o quarteto defensivo da equipa do Renacer. Portanto, está com... Aliás, nós já havíamos dito que a equipa do Renacer marca muitos golos. E então, vamos esperar. É verdade que ela precisa de pontos, como de pó a boca, como só de exerce. É uma equipa que está aflita. Está na zona vermelha. Está com seis pontos. Embora que, matematicamente... Tudo é possível, não é? Tudo é possível. O facto de ela ter seis pontos não implica que vai descer de divisão. Portanto, estamos na 17ª jornada. Faltam 13 jornadas. Vezes três, três vezes três, nove. São 39 pontos em disputa. Tudo é possível. Agora, é verdade, é preciso recuperar, não é? A equipa do Renacer precisa de recuperar os pontos perdidos. Portanto, não vai ser um jogo fácil, é verdade. Também, para o seu turno, a equipa do Gelson também tem consciência de que está a jogar com uma equipa aflita. E então, é preciso fazer uma boa gestão do jogo. É, vai, 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 vai jogar a formação do Gelson. Está com a Kinanga. Vale a Kinanga. Já passou. Vai fazer um cruzamento. E com muito pé aí na transição defensiva. E aí, acortar a menina. Jogando novamente a formação. Ela está com... Trezor, trezor. Oito. A perda bola. Recupera a formação do Gelson. Remate. E a bola não entra. A pula não entra. Uma unha negra. Aos 15 minutos, a formação do Gelson. Mais uma vez, tentou visar a baliza contrária. O Jonathan apenas controlou a bola com os olhos. Sai para fora. Aponta o pé da baliza. Muito bem aí na triangulação. A formação do Gelson. A tentar tirar vantagem. Olha, aos 15 minutos, o Simão desperdiço uma grande oportunidade. Aliás, ele fez um bom remate. A bola saiu a centímetros do posto direito do guarda-rede Jonathan. O guardião, a feita a formação do Renascer. Vai jogar a formação do Gelson. Agora esse cruzamento atabaloado. A bola sai para fora. Será ponta o pé da baliza para a formação do Renascer. Agora aqui também mandar um big abraço. A todos nossos internautas. Está com o senhor Joel JM. Ele que, de certeza, ajuda. Está aí a servir como um VAR dos nossos internautas. Quer dizer que o guardião, a feita a formação do Renascer. Trata-se de Jonathan. Vai jogar a formação do Renascer do futebol clube. Descate para quem entra. Corredor esquerdo. Perda a bola aí. Muito bem aí. A formação do Gelson. Atirar a bola no seu reduplo defensivo. Sexante. Uma equipa do Gelson que tenta retrair o seu adversário no reduplo defensivo. Para sair em contra-ataque. Mas em alguma avança. Com o futebol está baluado. Equipa pode, 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 pode. Vai remate. E a bola entra. Lando. E na insistência. E a bola não chega. O Lando. Sexante. Agora teve Bela Visão. Ainda vai jogar a defenda da queda. Sac. Vai falar. A equipa do Renascer já põe a bola em contra-ataque. A equipa do Gelson. Já partiu. Partiu para a frente. Vai descaindo para a queda. Faz um cruzamento. Corta. Um porto em extremo. Sexante. Dizíamos que a equipa do Renascer saiu muito bem nesses 15 minutos. A primeira tentativa eminente de golo pelo Lando. Mas também esteve atento à defensiva da equipa do Gelson Futebol Clube. Obviamente que o processo defensivo da equipa do Gelson tem que estar mais atento com o Lando. O Lando está a demonstrar que será um belíssimo jogador. Desconcertante. Ele ataca muito bem a profundidade. É verdade que, por um triste, aliás, ele tem que ser mais e melhor policiado. Agora, vimos o Rafa mais próximo marcar o homem e a bola e não dar muito espaço ao Lando porque é um perigo quando tem a bola nos seus peixes. É um atrevido, mas vai jogar a equipa do Renascer. Dizíamos que o Lando é um jogador muito atrevido. Olha, a equipa do Gelson deve fazer um cruzamento. O que é que faz um cruzamento atrasado? É uma equipa do Gelson que tenta jogar em contra-ataque retraindo o adversário com passe e posse. Mas está atento à defensiva da equipa do Renascer sobre o clube treinado pelo senhor Daniel. Ele que está no banco técnico serioso com aquilo que é a atuação dos seus poupilhos. A equipa do Gelson tenta sair a jogar em contra-ataque e perde a bola. Recupera a equipa do Renascer com... Está aí com... 3-8 na camisola. Deixado de estourar o colega no meio do meu campo. Perde a bola. Recupera a equipa do Gelson. Recua a bola para Yuri. Yuri número 1 a baliza e a defender a rede do Gelson Futebol Clube. O Gelson que vai tentando sufocar o seu adversário. E também aproveitar e mandar um big abraço aos nossos internautas. Especificamente às mulheres. Sexanto porque estamos no meio das mulheres e elas merecem. Um beijo para todas as mulheres do mundo. É verdade. Sem elas não estaríamos aqui. Elas dão a vida. Dão a vida. E não só. Elas são as nossas mães, as nossas irmãs, as nossas companheiras. E então não são no meio de março. Portanto, a mulher deve ser homenageada todos os dias. De qualquer forma, é uma flor. Devemos, sempre que pudermos, comprarmos uma flor ou florecer a uma mulher. Embora que seja o mês das mulheres, mas de qualquer forma, elas merecem todos os dias serem acarinhadas, serem acompanhadas. Olha, uma falta agora, perigosa. Vamos ver. Foi travado o Braulio. Foi travado o Braulio. 17 na canizola. E quem vai bater o homem das bolas paradas da equipa do Renascer? O Hermenegildo. Quando está Hermenegildo, olha para a bola, olha para os companheiros. Levanta o rosto. Vai ser autorizado pelo óbito da partida, o senhor Sabino de Carvalho. Autoriza para ser batido livre na zona de esquerda. Conforme a cancelação do Renascer. Coloca a área na confusão e agarra o Yuri com segurança. O Yuri não está tendo muito trabalho, mas quando é chamado, responde a chamada. Sim, de facto, a equipa do Renascer está muito solta. Tem pouca presença na área, mas aos quatro minutos do jogo, realmente houve uma envolvência, uma estirada de Lando, que ameaçou o quarteto defensivo formado para o Renascer. Mas estamos aqui, vamos apreciar aqui um bom jogo de futebol. É verdade que as duas equipas estão à procura do golo. É verdade que a equipa do Renascer tem tido alguma dificuldade de desbobinar todo o seu futebol, porque também se sente um pouco condicionada, porque o Gelson montou aí uma barreira. Ela está a pressionar, não está a dar muita liberdade e o setor intermédio da equipa do Renascer está com alguma dificuldade. Estamos também a acompanhar uma partida que em algumas ocasiões a bola está muito fora, muito fora das quatro linhas. E olha, a formação do Gelson pode aproveitar essa oportunidade, mas tem vantagem numérica ofensiva. Agora sim, perde e também já a informação do Renascer recompõe-se na zona defensiva. A bola está com o Cotinho, o Cotinho 28 na camisola, levanta a menina, cruzamento e a bola manda. Agora sim, muito bem o Jonathan. O Jonathan foi tocado na sua zona de júri de São Santos. O Sabino de Carvalho com o pito à boca e a soar aí o som e a dizer que é livre para o Santo e para fora do Renascer. Não era para levantar o braço. Significa dizer que um jogador que estava ligeiramente adiantado, foi impedido de não prosseguir a jogagem e calçou fora de jogo. O Pula Neto foi o primeiro assistente. Mas caso seja fora de jogo, o Saque Santos é um fora de jogo muito milimétrico. Sim, o senhor João Fula viu que o jogador saiu de trás para frente e então atacou a bola e estava em posição irregular. Pelou e já fez o passo para o seu companheiro. A bola está no meio do meu campo. Já pulou o cerco com a salvação do Gelson. Tira o primeiro, tira o segundo, faz o cruzamento, ponto certo e já houve fora de jogo. O Saque Santos, a equipa do Renascer é uma equipa que joga muito fora de jogo, joga muito fora de jogo. Não, o problema está no Simão. O Simão tem que saber fazer a leitura do momento para largar a bola e fazer o passo de ruptura. Portanto, ele tem que ter uma outra imaginação, uma outra capacidade. De facto, o Simão está demonstrado ser um jogador muito criativo, imaginativo, mas estes momentos têm que ser bem interpretados. Portanto, o seu colega estava adiantado, ele tinha que fazer uma pausa, fazer... De facto, não poderia... Viu que o seu colega estava impedido, então não devia ter feito o passo. É, Pelói faz um, agora assim, um remesso à inglesa. Já chegou para quem? Para o seu companheiro. Acho que faça um toque com o pé esquerdo, vai com o pé direto, remate à meia distância e sai para fora. Passou o perigo. Saque Santos, a equipa do Gelson Futebol Clube, vai batendo, vai batendo. Como temos dito, água mole, pedra dura, bate-bata, tem que furar. Quero encontrar aí um furacão para aproveitar e marcar o primeiro golo, que só fazer o segundo e garantir vantagem também, catapultar mais um pouco na tabela classificativa. Olha, o Simão está a ser o jogador mais interventivo. É verdade que o Gelson já, em termos de remates à baliza, já afetou quatro. Por seu turno, o seu adversário, o Reneisser ainda não rematou a baliza. Vamos aguardar. Pode ser que mude de estratégia. É verdade que a equipa do Reneisser aparece mais em ataque continuado, com o Braulio e o Lando a perfurar a defensiva contrária, mas é o Gelson que está... Está aí o Gelson em contra-ataque, vai tentar, vai aproveitar, agora sim, muito mal e na transição a fazer aí um corte bonito. A jogadora feita a formação do Reneisser, aproveitar e mandar um abraço aos nossos internautas, aos nossos telespectadores, que incansavelmente vão acompanhando aquilo que é a transmissão de TV Belas. E Saque Santos, aqui também, fica o apelo para os nossos internautas partilharem e também poderem colocarem aquele link, quantas vezes for necessário. Sim, este é um dos nossos princípios. A TV Belas quer que os internautas comuniquem-se, dizer onde estão, de onde estão a falar, quem é, dão uma opinião sobre o jogo, sobre o nosso trabalho que estamos a efetuar, porque também, obviamente, que alguns reparam algumas críticas para nós melhorarmos o nosso trabalho. Por isso é que nós somos uma televisão aberta, estamos em contato constante com os nossos internautas, todos aqueles que nos acompanham via HD e YouTube, para poderem dar uma opinião sobre o trabalho que estamos a efetuar. O livro está com o Sr. Antônio e Sebastião, ele que diz, estou acompanhando, renascer a partida de Portugal, força, força. Também te chamo boa força aí e boa assistência naquilo que está a ser a transmissão de TV Belas. Hoje, juntos, criamos a nossa história. Vai jogar a formação do Gelson, batido ponta-pé. A bola está com o Peloi, vai lá Peloi. Peloi levanta a menina com o pé direito. O passe chega até ao seu adversário, ele que agradece. Vai jogar a formação do Renascente Futebol Clube. Está com quase a coisa que viu a primeira cartulina amarela aos 15 minutos, aos 11 minutos, desculpa. Só que Santos aqui entra já no aspecto tático, técnico e também naquilo que é a presença do público. Temos não muito público, mas um público aceitável que consiga aqui preencher aquilo que é o Estádio Nacional da Cidadela. Obviamente, um público considerável. Nós estamos aqui, podemos assim dizer, que temos aí adeptos das duas equipas que aproximam-se aí aproximadamente uma centena de adeptos. É muito bom para o futebol. Estão a entregar todo aquele calor para os seus colegas, para os seus fãs. São adeptos fervorosos, estão realmente em consciência. Agora, o árbitro Sabino de Carvalho mostra o cartão amarelo ao técnico do Renascente, a senhora Daniela Moraes. Não sei por que motivo, talvez por ter... Tenha conferido palavras não-traumatórias ou terá saído da sua zona de jurisdição. Sim, não sei por que motivo, né? Porque também, pela forma como o jogo está a decorrer, não vimos motivo para tal. Estamos distantes, não podemos aferir efetivamente o que é que se passou, mas, de qualquer forma, foi mostrado o cartão amarelo ao técnico do Renascente, o senhor Daniela Moraes. Certo, o Daniela Moraes que viu a segunda cartolina amarela da partida aos 27 minutos da primeira parte. 0 a 0, 0 para a equipa do Gelson, 0 para a formação do Renascente. Vai jogar a formação do Renascente em contra-ataque. A bola está com o Braulio, o Braulio levanta a menina e agarra com segurança a Yuri a subir até ao segundo andar. A equipa do Renascente está com a bola. Só vai bombeando a menina na zona, se preferir, na grande área do guardião Yuri. Parece que é uma equipa que faz o inumatura que vai jogar a equipa do Gelson. Pode aproveitar o remate e já está! Já está! Gritam conosco! Galo! 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 Caiu o Saco Santos! No momento em que a defensiva do Renascente estava adormecida a equipa do Gelson cần sube aproveitar 28 minutos, marca Quinanga, camisola 3, marca e muda o placar, numa altura em que o placar no Estádio Nacional da Cidadela assinala 1 para a formação do Gelson e 0 para a formação do Renascimento. Olha, numa altura em que a equipa do Gelson estava balanceada no ataque, Simão recupera a bola, faz um passo de ruptura para o ataque do lado esquerdo, onde encontrava-se Quinanga, Quinanga realmente galgou todo o terreno e num remate fortíssimo e bem colocado e inaugura o marcador, Quinanga na sua conta pessoal faz o seu quarto golo, portanto Quinanga aliás tem se destacado nos últimos jogos, inclusive já foi vencedor de uma eleição do melhor jogador em campo, de qualquer forma, vamos aguardar agora como é que a equipa do Renascimento vai reagir. Muito bem a preencher a zona, Jonathan Santos, Jonathan Lando, a ter uma saída, a fazer uma boa leitura, a tirar aquilo que seria o segundo golo para a formação do Gelson. Olha, o número 23 do Hélio, 23, perdeu a cabeça, realmente ele trocou as botas e então perdou a bola numa zona nulfrágica da sua defensiva, mas o Gelson e através do Quinanga não teve capacidade de poder. Agora, um grande desfile, mas de qualquer forma estamos em um bom jogado, nós também inicialmente já havíamos dito que o último classificado, aliás, nós estamos a observar um jogo onde a equipa do Renascimento está a demonstrar ser uma equipa muito curta do ponto de vista da organização, sobretudo na saída, na primeira zona de construção. É verdade que tem um bom ataque, o processo ofensivo é muito esclarecido, tem realmente alguns argumentos, mas o processo defensivo e a organização do jogo é que tem muita dificuldade. O que é que o Renascimento precisa? De um jogador criativo. E olha a formação do Gelson no momento que o Quinanga, Quinanga com o pé direito à esquerda a fazer um remate e aí a preencher no seu adversário. E corta a mina, digamos hoje, as minas, esse que é o mês das mulheres também, muita mulher vem acompanhando aquilo que é um grande serviço da TV delas, tal como a senhora Ludmilla Gomes, ela que escreve acompanhar o jogo a partir de Luanda, Cazenga, força Gelson, é um Gelson, que já acabou por ganhar, vai a legião de atleta, vai a formação da Quinanga, vai que mate, muito mal, ainda vai insistir na formação do Gelson, vai remate, a bola já havia feito um arco e aponta a pé de canto, o Sexo Santos, a equipa do Renascimento muito fragilizada no seu reduto defensivo. Olha, não consigo ver quem o jogador, é o número 5 da gesticular, tirou a bola em extremo, portanto, o Quinanga tinha tudo para fazer o segundo golo do Gelson, mas tirou malas medidas, é verdade, apareceu o número 5, o BJ chefe, realmente numa... Tornou-se como um chefe na semana naquele lugar. Sim, num corte previdencial, em extremo, agora foi marcado o pontapé de canto. E a bola saiu para fora muito bem, o Gelson... Que é o segundo pontapé de canto. ...focou o Carlos Sexo Santos, o seu adversário, 30 minutos cravado, o saque, como é que está o trabalho da equipa de arbitragem, chefiado pelo senhor Sabino de Carvalho? Não, Sabino de Carvalho é da primeira categoria nacional, ele está a fazer jus à sua personalidade, àquilo que é o seu trabalho e à sua forma como... aliás, ele está a subir gradualmente. Quinanga tenta surpreender o Jonathan Guilando e a bola saiu para fora, aí saiu que faltou discernimento, tinha tudo para fazer passe ou temporizar e continuar com a jogada. Não, nesse tipo de remate ele tinha que baixar o corpo, é verdade que a intenção não foi melhor que a execução, ele teve uma boa intenção de poder rematar a baliza, mas ele tem que baixar o corpo para tirar bem as medidas. Portanto, estamos a ver aqui um jogo muito fluido, é verdade que agora o Renanceu está a dar uma boa resposta, o Lando tem que ser melhor servido, o Lando não pode vir à busca da bola, o meu campo do Renanceu tem que subir, tem que ser mais criativo, mais imaginativo, para poder servir. Agora vai... Vai a formação do Gelson, vai bater, agora sentir o adversário, me tira do caminho, insiste, vai fazer a diagonal interior, faz um cruzamento, ainda vai jogar a formação do Gelson em contra-ataque, perde a bola, recupera, aí a formação do Renanceu e aproveitar também e mandar um abraço da TV Belas ao senhor Nelson, uma tela que escreve, estou a partir de Vila Estoril, o golfe de hoje, presidente de direção do Renanceu, do Estoril, um abraço da TV Belas, de uma outra que joga a formação do Gelson, vai partir, vai em cima do adversário, vai tentando, agora sim, Ludibial é o adversário com alguns dribles, a equipa do Gelson joga a seu belo prazer, Saksam, ai se fosse naquele teu tempo. Não, mas a equipa do Renanceu está toda fechada lá atrás, portanto, equipa até de vantagem, é pá, o treinador tem que mudar de estratégia, é verdade que ela também tem que estar bem preparada fisicamente. Uma equipa que não quer mais sofrer coisa. Não, não, ela está a demonstrar que tem alguma dificuldade em subir, porque isso também são questões, o que nós denotamos agora são questões físicas da equipa, a equipa nota-se que não está bem preparada fisicamente, portanto, tem dificuldades de movimentar-se, agora vai o golfe. Vai, 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 a formação do Renanceu, futebol clube, levanta a menina, faz um cruzamento da cabeça e saque e sobrevoou Braulio. O Braulio sobrevoou e... Parece que seja o Lando, a camiseta número 7. Eu fiquei em dúvida se é o 17 ou 17, mas parece que seja o Lando. Os 34 minutos. Sim, aliás, são as duas unidades mais adiantadas do Renancer, é um valor acrescentado dessa equipa. Agora, é preciso que a equipa tenha uma outra leitura de jogo, porque está em desvantagem, não é? Portanto, tem que ir à procura do gol do empate. vai tentando procurar o gol de igualdade e possivelmente galvanizar-se para chegar ao segundo golo. A equipa do Renancer, que está perdendo por uma bola a 0. 35 minutos, já cravado no cronômetro TV Bellas e o placar no Estádio Nacional da Cidadela. Afinal, a Guilherme é o futebol clube. 1. Enquanto que a formação do Renancer é 0. Golo marcado aos 28 minutos pelo Kinanga. Mas agora a equipa do Renancer com um passe de carcanhaço. Mas a não sair em perfeitas condições, valeu mais a intenção. Perda a bola. A equipa do Guilherme, a bola sai para fora. Muito bem aí na transição defensiva. O BJ Chefe, nessa altura, o BJ Chefe Santos, a tornar-se comum chefe na zona defensiva da equipa do Renancer. Não, ele puxou a camisola, isso é falta. Isso é falta. Ah, pois, o árbitro... Não, mas foi falta, ele puxou a camisola. O primeiro assistente está muito próximo. Nós aqui vimos, está muito distante. Ele devia questionar, devia só marcar o gol. O Luquinanga, o Luquinanga, o Luquinanga, fazer um passe para quem? Para o seu companheiro. Levanta a mina também. Agora sim, muito bem a portar a bola aí. O Hermano Gil. Agora sim... Bola, bola para a equipa do Gelson. Agora fazer um passe bonito. Aí o Coutinho, mas um passe que não chega em perfeitas condições. Ao seu contrário na circunstância. Pelou e perde uma oportunidade de contra-ataque. A equipa do Gelson faz falta. Muito bem o rótulo da partida. O senhor Sabino de Carvalho. Eu sei o que falamos. Até o momento, a sua folha está limpa. Não, está limpa, obviamente. Não teve qualquer registro digno para que se justificasse qualquer reparo da nossa parte. De qualquer forma, dizer que o Lando está sendo muito bem policiado. Agora o Rafa estava marcado. A homem, porque não lhe pode dar muito espaço. Porque o Lando é um perigo. Com a bola nos pés. Ela está com ele. Ele o deixa para seu companheiro que não chega a bola. Esse que é o Lando. Que a Estante Sacs Santos mencionou da perigosidade desse garoto. Sete na camisola. Baixinho e enriqueto. Joga fácil. E aproveitar também para dar um abraço. Vindo de todos os funcionários da TV Belas. A senhora Isabel Thiago. Ele que escreve Força L17. Lando Felipe. E também o senhor Nelson Matelo. Jumatan Lando. Ele que escreve Força L17. Muito obrigado. Continua a escrever-nos. E também a partilhar os nossos conteúdos. Pois nós somos a TV Belas. A televisão que vai dando... Que vai dar nossa credibilidade naquilo que é o desporto. A nível nacional e também internacional. Vai jogar a formação do Renacelo. Em contra-ataque. Despedida para o Lando. Vai poder partir. Mas sem passe. E corta ali. Em grande esforço. A cortar em grande esforço. O jogador feito a formação do Gelson Kikas. Seis na camisola. E ganha um remesso lateral. A formação do Renacelo. Que vai a procura do golo da igualdade. E galvanizar-se Sussac Fontes para o segundo golo. E possivelmente redimir-se das várias derrotas que essa equipa tem. Agora essa falta não sei por que motivo. Eu vi que o Kikas desarmou muito. Até de forma súbita. Mas o árbitro estava aí muito próximo. Que oscilou. Falta. Mas eu já vi jogos em várias paragens. E aquilo é para deixar de jogar. Mas de qualquer forma. Esta foi a interpretação de Sabino de Carvalho. Mas com algumas dúvidas. Ele levanta a cabeça. Faz o cruzamento. E corta. Mas já houve aí obstrução. Muito bem. O árbitro da partida. Mas por que? Obstrução de que? De que se o guarda-rede não estava na sua área de jurisdição. Ele fora. Olha o Gelson. O Gelson. O Gelson. O Gelson. Chegar com maior curiosidade na defensiva adversária. E aí o Mafal. Sai que está contundido. Olha. Olha. Diga. Agora. Coisa. O Daniel. O árbitro Sabino de Carvalho está. Está a demonstrar. Que fisicamente está mal preparado. A falta foi lá. Ele estava aqui no meio-campo. A categoria nacional. Não. Ele tem que correr mais. Ele está pesado. Ele nem consegue correr. Portanto. Fisicamente. Por isso. É que ele está pitaque no provincial. Porque ele não tem espaço no Girabor. É nove minutos. Isso é que são. Tem calculadora na mão. Então. Quanto tempo. O quarto da partida. O senhor Sabino de Carvalho. Poderá dar. Para compensar o tempo parado. Não. Ainda faltam cinco minutos. Ah. São 45 minutos. Sim. Sim. Nós estamos nos 40. Correndo com o tempo. Sim. A equipa do remate. A bola sai para fora. E a ponta pé de baliza. É dia eu. Correndo com o tempo. Porque também queremos aqui. Um abraço. A todas as mulheres. Em particular. A mulher angolana. Que ontem. Celebrou-se mais. Um dia da mulher angolana. E dia oito. Celebra-se o dia internacional da mulher. Um abraço. Vindo de todos os funcionários da TV Belas. A todas as mulheres. E aos homens. Que nos acompanham. A partir da sua zona de junição. A quem essas horas está a trabalhar. Mas o futebol é um jogo de contacto. Não sei por você. Quer dizer. Então é verdade que o número 23 estava a recuperar a bola. O número. O Hélio. Mas não houve motivo de falta. O árbitro tem que manter um critério. Ou apertado ou alargado. Aquilo é para deixar jogar. Aquilo é para deixar jogar. Portanto. O Sr. Sabino Carvalho. Tem que. Quer dizer. O Sr. Sabino Carvalho. Estamos a ver que. Conhece muito bem as leis do jogo. Mas tem dificuldade de interpretar o jogo. É coisa diferente. Uma coisa é terapitaco. Agora é interpretar. Aquilo contato. Deixar jogar. Abrir os braços. E deixar jogar. Aqui. Relativamente. Está a favorecer a equipa do Gelson. Está o Gelson. Está o Coutinho. Também está o Kinanga. Quem vai bater. Já bateu o Kinanga. Remata a bola. Chega a área. E curta aí a deficiência do Rinosser. Perda a bola. Sai a jogar. O Rinosser. E a pessoa com o Kinanga. Para quem? É para seu companheiro. Novamente para o Kinanga. A fazer uma conversa. A sentada com o pé direito. A mandar com o pé esquerdo. A matricola. E a guerra com segurança. O Jonathan. É. É. Eles têm que abrir. A guia de quatro. É. É. Eles têm que abrir. A guia. É. 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 para ver a posição dos seus colegas, ele pode depois sair. O Braulio a fazer, a cometer uma falta sobre o seu adversário, uma decisão certa ou não precisa? Acho que não é o Aldair, é o João Fula. A formação do Gelson, desculpa, vai falar daqui a nada, vai o Gelson, pode fazer o cruzamento, pode ser o segundo e passa o perigo. Ainda vai insistindo a formação do Gelson com... Agora tentou, tentou, remate e a bola não entra. Miguel Sáquio Santos tentou surpreender o Jonathan Lando e a bola a passar lentinho o posto esquerdo conforme defende o Jonathan Lando. Olha, é o terceiro pontapé de canto do Gelson, é verdade, foi uma jogada onde havia aí uma muralha e apareceu realmente o Hélio, que por um triz poderia... Inclusamente, agora sim, estou a dizer que houve aí uma obstrução livre para a formação do Renacé, prossegue a Sáquio Santos. Sim, aquilo acontece, né? Podia, por um pouco, seria um outro gosto. Nessas tem o certo? Sim, podia ser. A formação do Renacé no contra-ataque pode aproveitar aí, agora, Lando, Lando, pode, 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 mas não chega a bola aí, a fazer a cobertura. O Júri, o guarda-rede do Gelson, tira a mina a defender com maior segurança e a dar também confiança aos seus companheiros. Olha, o Cois, o Brau explorou muito bem a profundidade, só que a equipa corre menos dois metros, né? Ele fez o cruzamento na zona de rigor, o seu colega apareceu dois metros antes, ele tem que correr mais. Isso significa dizer que a equipa não está bem preparada fisicamente, portanto, ela é levada em contra-ataque e em ataque continuado, mas não dá sequência da jogada com alguma eficácia. Aqui podemos dizer mérito ao técnico principal do Gelson, o senhor Paulo Dias. Não, estão duas equipas aí diferentes, né? Do ponto de vista visual, até de objetivos, aí vai o Gelson. O Gelson pode, o Gelson, o Gelson está a terremate e defende! O Flo, o Gelson está a terremate e defende! E os 43 minutos, sabe que muitos jogadores na área não conseguimos divisar quem marca, sabe que... É o José, é o José, número 19. Realmente, ele fez uma excelente rotação. Só um dos grandes jogadores é que faz grandes avançar. É verdade, tirou um adversário do caminho e bem colocado, embora que a rede está furada, né? Portanto, o jogo não devia ter iniciado. Fiquei aqui traído. Pois, e então, na sua conta pessoal, o José faz o seu oitavo gol. Um golo que realmente levantou aqui todos os espectadores, que realmente ficaram agraciados com um grande jogo. Sobretudo os adeptos do Gelson. Está feito, foi levado do marcador, 2 a 0. Obviamente que agora o Renan Serra vai ter mais dificuldades, porque o Gelson vai fazer uma melhor gestão do jogo. Vai controlar melhor, está a ganhar. Estamos por cima dos 90 minutos. É verdade que ainda não vimos a placa. Olha, agora a placa, a porta árbitra. Olha, a formação do Gelson. Vai sair a jogar a formação do Gelson em contra-ataque. Perna-bola, recupera aí. É o Hermelio Gildo, 33 na camisola da equipa do Renan Serra do Clube. Não, não tarda o Sexo Antos. Quanto tempo mais alto da partida poderá dar para compensar o tempo parado, senhor Sabino de Carvalho? Olha, houve dois golos, algumas paradas. Três minutos seria o suficiente. É, a verval, se o Sexo Antos tiver acertado, tem várias vezes acertado. Vamos saber se a senhora Adelina Muta vai levantar a placa e dá dois minutos, eficiente ou deficiente? Não, o meu sorriso já diz tudo, né? Ih, o Gelson vai sair o terceiro e não sai, não sai o terceiro, só que dizias tu, Sexo Antos, dois minutos, deficiente. Relativamente, né? Portanto, as minhas contas foram para três, menos um, mas o árbitro tem o poder discricionário, ele é que, o relógio dele é diferente do meu, mas aceita-se dois minutos. É, um abraço da TV Belas, vindo de todos os funcionários, o Jonathan Luzamba, ele que escreve, vendo o jogo a partir da França, estamos juntos, TV Belas, obrigado, nos agradecemos, e se é que tanto, vários internautas vão nos acompanhando, pois a TV Belas tem feito muito esforço para que transmita a verdadeira emoção do futebol, em particular da primeira liga de futebol nacional. Ah, claro que nós somos acompanhados nos quatro cantos do mundo, significa dizer que temos que aumentar a nossa responsabilidade, o nosso profissionalismo, melhorar o nosso trabalho, porque estamos a ser acompanhados, e então, como disse inicialmente, maior é a responsabilidade, o foco, e por isso é que estamos aqui a fazer o nosso trabalho, um dia de cada vez, é assim que faz, assim como dizem os técnicos, um jogo de cada vez, e vamos melhorar a cada dia que passa a nossa qualidade e o nosso trabalho. A 45 minutos, vamos jogar, 40 mais 2, 2 dados pelo opto da partida, vamos chegar até aos 47 minutos dessa primeira parte, 2 para a formação do Gelson, o primeiro golo foi marcado pelo Kinanga, aos 28 minutos, enquanto que o segundo golo ampliou o score, aos 43 minutos, José Nune termina a primeira parte, e o SAC Santos com este resultado, 2 para a formação do Gelson, e 0 para a formação do Renancer Futebol Clube. Olha, sem qualquer tipo de contestação, a equipa do Gelson foi aquela que teve o maior domínio de posse, domínio de passe, foi a equipa mais esclarecida durante os 45 minutos, aliás, a equipa do Gelson, a equipa do Renancer só pode queixar-se própria, né? Em relação ao seu adversário, é uma equipa mais curta, do ponto de vista da objetividade, da criação, da organização do jogo, a equipa do Gelson, aliás, e pela classificação que tem, aliás, estamos a falar do quarto classificado e da última, né? Se consigo dizer que o Renancer está a fazer muito pouco para contrariar o favoritismo da equipa do Gelson. Do ponto de vista de verdade, é verdade que ela explorou muito bem... Tem potencial humano? Não, tem, quer dizer, independentemente da sua posição na tabela classificativa, mas ela tem valores, né? Por isso é que fizemos um apelo aos técnicos, e, obviamente, que nós estamos acompanhados dos 4x4 de Mundo, nós temos aí o Braulio, temos o Lando, são jogadores que já deviam ser acompanhados, alguns técnicos, já lhe poderia. Eu presumo que, no fim desse campeonato, claro que o Stato vai poder levar esse jogador interno e interalmente. De qualquer forma, vimos um Gelson que soube realmente explorar melhor a zona nefrágica do seu adversário, partiu em contra-ataque, é verdade que, aos 24 minutos, Kinanga inaugurou o marcador, num golo de belo efeito, e, aos 43 minutos, foi a vez de José, muito importante, numa rotação excelente. E, realmente, com um toque subtil, aliás, um remate bem colocado, e levou o score para 2x0. São o fim dos 45 minutos, foram marcados os dois golos, vamos aguardar qual será a estratégia dos seus técnicos nos próximos 45 minutos. Que avaliação o Stato faz do trabalho da equipa de arbitragem chefiado pelo Sr. Sabino de Carvalho? Olha, esse que é árbitro da primeira categoria nacional. Olha, o Sabino de Carvalho, em algumas ocasiões, teve alguma dificuldade de interpretar algumas jogadas, mas este não é um problema do Sabino de Carvalho, é um problema de alguns árbitros. É verdade, nós que estamos ligados nesta vida, há um tempo a esta parte, temos acompanhado que os árbitros, mesmo em outras paragens, têm tido dificuldades de interpretar, porque o facto, o futebol é um jogo de contacto, e nem todo contacto é falta. Não estou a dizer que é preciso agressividade para marcar a falta, não. Mas que há alguns lances, e, aliás, neste jogo, estamos a ver poucos queixosos, porque já acompanhamos alguns jogos em que os jogadores atiram-se deliberadamente para a relva, como se estivessem numa piscina ou na praia de Amabunda. Ainda não vimos agora, aqui, mas, de qualquer forma, o árbitro Sabino de Carvalho e os seus pares ainda têm, podemos assim dizer, têm uma nota 4 até agora. Gostaria que ele mantesse ou subisse para 5. De qualquer forma, é um jogo muito bonito de se ver, e fizemos um apelo para quem está a acompanhar, através da TV Bela, que venha ao estádio da Cidadela para acompanhar a cores ao vivo neste Renancer. zero, Gelson, dois. as últimas, nessa primeira parte, no sexo, comentarista, residente, queremos aqui agradecer pela preferência e carinho da audiência dos nossos internautas, está como, não nos vamos antes, sem saudá-los, nossos internautas, está como o senhor apóstolo, sacaneno, ele que descreve TV Belas, que mostra os nossos meninos, muito obrigado, das que o nosso internautas vem nos acompanhando em toda parte do mundo, queremos aqui colocar um ponto e vírgula, recordar que a formação só saia a vencer nessa primeira parte, com os golos de Equinor, marcado aos 28 minutos, e de José, marcado aos 43 minutos, na reação de Daniel Feitinho, nos comentários, comentário de Saco Santo, transmissão TV Belas, a partir do estádio nacional da Cidadela, 3 de março de 2024, TV Belas, juntos, criamos a nossa história. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E agora... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto